Tardes, senhores! Ó, começamos a jogar aqui o nitrogênio no sorgo, tá? A gente tinha comprado esse nitrogênio pra jogar em cima do milho, mas o milho tá feio, então a gente vai aproveitar pra jogar em cima do sorgo e do trigo, tá? Inclusive aqui já foi jogado e é o nitrato. Então bora pro vídeo pra vocês acompanhar aqui um pouquinho do manejo que a gente tá fazendo. Pessoal, o sorguinho já tá bonitinho, ó, bem formadinho. E o TL tá distribuindo aí o nitrogênio, tá? Vamos dar uma evolução, porque a gente fez a correção aqui, né, com cama de frango e pó de rocha, mas não plantamos com adubo de base, que vocês sabem que a gente não usa, né? Então a cobertura a gente ia usar no milho, que nem eu falei, e vai usar aqui. Então a gente vai usar no sorgo. Estão bem bonitinhos. Infestação de praga aqui foi bem baixa, tá? De lagarta, de percevejo. A gente consegue ver. E não foi feita nenhuma pulverização ainda em cima dele, tá? Nenhuma. Nem química, nem orgânica, nem nada. Pulverizador novo. A noção tá na revisão ainda e era pra chegar hoje. Hoje, quinta-feira, já dia 27, 28. O Fernandinho que tá jogando ali, ó. Eu vou tomar uma nitrogenada na cara aqui, ó. E pra ajudar, os bags ficou tanto tempo guardado lá, que tá tudo empedrado. Aí você já viu o rendimento, né? Até onde tá vindo aqui, ó. Ó, tô aqui, ó. O trator tá lá, ó. Tô chegando aqui, né? O Fernandinho tá passando pro Juninho, que o Juninho nunca fez cobertura, né? Na verdade, a gente tinha parado de fazer há muito tempo cobertura, né? Mas no surgo, como já tinha comprado isso aí, tem que jogar, então... Até o Twister tava aposentado lá. Aquele é taxa variável. E vamos jogar 10 toneladas nessa área aqui de 68 alquíris, tá? Se tem uma hora difícil na vida do cara... É isso aí, ó. Ei, Jesus, tá todos assim? Não, é isso aí. A gente só vê, né? Por quê? Por quê? Porque eu tenho que mudar de bater no carro, entendeu? Ah, tá. Pra quebrar ele. Meteorito. E quem que tá com a sua caminhonete ainda, Cresce? Eu vi ela passando lá pra você. Mirca, eu vi que tá... Tá na revisão? Tá na pessoa. Pô, ela é... Você falou que tem 40 toneladas, né? E 40. Então, as rosárias, a gente já tá certo. A... A gente tem que procurar o quê? Só que, ó. A empedrada era pra ter cair de quase tudo. Vai ter que repassar se sobrar. Depois. E fazer o quê? Pessoal, esse nitrogênio que a gente comprou, esse nitrato, faz tempo já que comprou. E ele ficou muito tempo lá armazenado, ó. Em pedro. Então, agora vai dar aná. Vai dar aná. Não, lá dentro do páscoa. Tô perto ainda da ciclada, hein? Não, não. Vamos lá. Você tá usando o mesmo rastro pulverizador? Sim, eu recorrei pra 28 também. Eu abaixei a... Eu podia cobrir a capela da tela. Agora tem o selene, tudo. Mas nós tínhamos que ter o cabo ali pra nós... Calibrar, né? Você põe lá perto de 100 quilos, vai cair em 100 quilos. E também não vai lá. Tem que medir a área, né? Tem que jogar uma tonelada e medir. É, então. Isso que eu tô querendo jogar, porque já caiu, já era pra ter quase acabado, certo? Cada bag desse tem 1.000 quilos? 1.000 quilos. Nossa, tudo. Vocês tão indo até lá embaixo, voltando? É. Será que nós? Eu vou aqui em cima. Agora tem 1.106. Mais 72. Agora tem 1.106 aqui. Pessoal, eu vou aqui em cima aqui, ó. Ó, pra quem não conhece, aqui é o nitrato, tá? Isso aqui não é ideal vocês comerem, tá? É só pra jogar na roça. Pode parecer que é docinho, mas não é não, tá? Só pra avisar. Parece uma chuva, ó. Não sei se vocês tão conseguindo ver. Parece uma chuva de pedrinha. Aqui nesse lado aqui, pessoal, o sorco tá bem mais fraquinho, como a soja também tava, tá? Mas a hora que atravessar ali na divisa, vocês vão ver a diferença da terra, né? Aqui a terra é mais fraca mesmo. Ó, para de balançar aí, bicho. Aqui pra baixo, ó, tá bem melhor o surco, né? Tá mais desenvolvido. Porque ali em cima não deu pra mim filmar a hora que atravessou, que eu tava quase caindo aqui. Ó, zerozão, ó. Correu água pro bexiga aqui. Pessoal, a gente vai jogar aqui, eu tinha falado 10 toneladas, né? Aqui sim que eu tinha comprado 51 toneladas de nitrogênio pra jogar nos 135 alquilos. Que ia dar mais ou menos uns 250 quilos. Então vai ser 51 toneladas dividido por... Ah, 140 alquilos vai dar. Porque aqui é 68, e a outra lá também é 68. 140 alquilos. Aqui no sorco e lá no trigo. Pessoal, vocês acompanharam aí essa parte da distribuição? Então, ficou certo na que vocês entenderam, né? 51 toneladas dividido por 140 alquilos. Quem quiser saber o quanto tá por alquilos, faz a conta aí. Que era o nitrogênio que era pra jogar no milho, né? E vai incentivar muito aí o surgo a se desenvolver. Ele tá bem formadinho. E o certo era distribuir ainda em duas vezes, mas não vai ter tempo de fazer isso. Então vamos jogar tudo uma vez. E aí pode ser que não pare de chover também, ficar esperando. Aí depois não dá pra entrar. Então não dá pra correr esse risco agora, porque já tá muito atrasado. Esse surgo era pra ter sido plantado em fevereiro. E a gente já tá em... Praticamente em maio, que é dia 27 já, dia 28 hoje. Tá? Então, vai fazer essa cobertura aqui. Tamo distribuindo o adubo lá ainda na área de trigo. Né? Ou pó de rocha, cama de frango. Planta o trigo. Agora que ele tiver mais ou menos desse tamanho aí, a gente entra e joga nitrogênio também. Vocês vão estar acompanhando aí no canal. Valeu? Até o próximo vídeo.